Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, 2019 chegando ao fim e eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando que a tal da exclusividade hoje dos games já não é uma coisa mais tão exclusiva assim. Eu vou jogar, conforme o título que vocês viram, vou jogar alguns exclusivos do Playstation 4 no PC com o controle do Xbox One. Como que eu vou fazer isso? Muitos de vocês já devem saber, mas eu vou fazer através da Playstation 1 Now, que é um serviço de jogos na nuvem via streaming. E muitos de vocês, claro, já conhecem, já sabem que essa opção existe, porém o serviço ainda não é disponibilizado oficialmente no Brasil. E eu quero dizer que existem algumas formas, algumas maneiras de vocês conseguirem utilizar a PS Now no Brasil. Eu imagino que a mesma deva estar chegando no começo, no começo não, durante o ano de 2020 aí no Brasil. Eu moro fora, eu tenho acesso ao serviço oficial. Existe também aí o pessoal da PC Cloud, que eles são meio que pioneiros aí em LAN house virtual. É a primeira LAN house virtual no Brasil e eles prometem, de fato, que você acesse, que você tenha a possibilidade de jogar os jogos da Playstation Now, tanto no seu Playstation 4 quanto no seu PC. Então, eu vou deixar os links aí na descrição para vocês acessarem e verem se realmente é útil, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou começar a fazer, galera, eu vou pedir para vocês deixarem aí o like, para vocês comentarem. E dúvidas, críticas, sugestões, deixem aí embaixo nos comentários. Se você estiver chegando agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bom, eu vou fazer um passo a passo, mas coisa rápida mesmo. Não vou ensinar como fazer, visto que o serviço não funciona no Brasil. Então, vamos lá. Eu estou aqui no site da Playstation Store, lembrando que eu estou com o meu Playstation 4 totalmente desligado. Eu não vou utilizá-lo, não é preciso termos um console para a gente utilizar o serviço. Então, vamos lá. Eu vou aqui em Service, inicialmente, e eu venho aqui na Playstation Now. Eu espero que minha gravação consiga captar tudo que eu estou gravando e fazendo, porque o meu PC não era os melhores, então, vamos lá. Bom, no site da Playstation Now, eu vou precisar, inicialmente, vir aqui em Playstation Now para PC. Lembrando que o serviço, como eu disse, eu vou já colocar para baixar aqui, que ele é rapidinho para baixar. Lembrando que o serviço, como eu disse, já não está disponível no Brasil, mas eles estão expandindo. O serviço, lá em 2015, começou com 7 países, hoje já conta com mais de... com mais, não, com 19 países. Então, eu creio que sim, de fato, o serviço estará chegando no Brasil o mais breve possível. Eu vou fazer aqui login com a minha conta mesmo da Playstation, a conta da Playstation Network. Então, eu acho que vai de boa. Já está acabando aqui, e eu não vou estender muito nesse vídeo, tá, galera? Eu só vou mostrar para vocês que, de fato, a partir do momento que o serviço chegar no Brasil, ele vai funcionar. E vocês vão ter aí um acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos. São mais de 800 games disponíveis, desde o Playstation 2, Playstation 3 e Playstation 4. Inclusive, alguns deles, através do console, podendo ser baixados e jogados offline. No PC, é possível fazer só via streaming. Então, ele já baixou aqui. Eu já vou abrir. E essa aba aqui, eu já não vou mais utilizar. Então, inicialmente, eu vou instalar aqui o aplicativo da Playstation Now, aqui no meu PC. Lembrando e falando novamente que eu não estou com o meu Playstation ligado, não estou na minha conta, está totalmente desligado. E você não precisa de um console para ter acesso a esse serviço, a partir do momento que o serviço chegar no Brasil, é claro. Bom, você vai dando ok aqui. Aqui você clica em sim também, no seu caso. Meu computador está todo em alemão, por isso que a linguagem é diferente. Mas aqui é para instalar uma biblioteca do C++, se eu não me engano. Algumas DLLs e tal. Bom, Playstation Now, vamos instalar. E ele vai me pedir ainda aí para eu instalar, imagino eu, um possível suporte para um controle de Playstation 3. Não vou utilizar, mas se ele me pedir eu vou instalar também para ter a instalação completa e tudo funcionando bonitinho. Então, vamos lá. É rapidinho, é questão de minutos, segundos aí já está funcionando. Nem me pediu. E vamos iniciar então a Playstation Now. Eu sei que muita gente vai falar que é, ah, eu sei que tem bastante gente que já viu isso funcionando dessa maneira. Muita gente vai falar que é, ou muita gente pode falar que é montagem. Eu estou fazendo aqui com duas câmeras, uma está focada em mim, a outra está focada aqui no PC. Para vocês verem aí que de fato funciona. Bom, antes de mais nada, isso aqui serviria para eu criar uma conta. Então, se eu criar uma, você pode aí no Brasil talvez criar uma conta estrangeira, mas eu aconselho criar uma conta do Canadá, visto que contas europeias ou asiáticas, elas vão te pedir lá na frente um método de pagamento para você inserir um cartão de crédito, uma conta Paypal, e isso vai ser um tanto quanto, vai causar um pouco de transtorno, e na conta do Canadá eles não pedem. Então, tem diversos vídeos aí mostrando como criar uma conta na Playstation do Canadá. Você vai ter acesso aí a sete dias gratuitamente do serviço, beleza? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou já logar com a minha conta. De qualquer forma, você faz aqui o login na Playstation Network. Automaticamente, eu como assinante já da Playstation Now aqui na Europa, o serviço funciona, volto a frisar isso. Eu já entro, já acessa direto a página ali da biblioteca dos jogos, e a gente já consegue então ter acesso aí aos games. Como eu disse, eu não sei se vai rodar bem, visto que eu estou gravando, o programa de gravação está atrás, e eu não sei se vai rodar bem. Mas aqui a gente já tem então os jogos, deixa eu aumentar aqui a tela, deixar uma tela cheia. O que eu consigo fazer ainda é isso aqui, aqui tem uma opção que se eu clicar eu consigo utilizar. O controle do Xbox, está aqui ou aqui, está conectado aqui no fio bonitinho, e se eu clicar aqui, automaticamente ele já me passa aí acesso ao controle. Então eu tenho agora aqui, no controle do Xbox, jogando jogos do Playstation no PC. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui exclusivos do Playstation, exatamente esses aqui que eu quero. Então vamos começar aí com, sei lá velhos, tem um monte de exclusivinhos aqui. O que eu acho de certa forma uma grande baboseira, a tal da exclusividade, eu acho que, enfim, deixo para vocês criticarem, para vocês julgarem. Eu não acho nada interessante, se o cara está afim de fazer jogo para play só e vender, que faça, se não faz só para Xbox, ou faz só para Switch, ou faz para os 3. Mano, o importante é todo mundo se divertir, entende? Essa é a ideia. Eu não estou utilizando um controle DualShock 3 ou DualShock 4, não, não estou, mano. E por esse motivo eu vou fechar aqui. Eu vou ter que ir para frente, não tem jeito. Entendido, ele está dizendo que eu vou ter que colocar alguns, vou ter que me adaptar aos comandos aí, conforme o jogo, né? Mas aí está o game, galera. Vamos ver se vai funcionar, eu estou rodando ele via streaming aqui. E eu acho que aqui está funcionando de boa, essa imagem está gravando, beleza. Aqui eu acho que está me gravando também, mais ou menos. Galera, não esqueçam de deixar o like aí, de comentar, de compartilhar. Era um vídeo que eu já estava querendo fazer há algum tempo, só que eu ainda estava com o pé atrás. Por questões de, meu, o pessoal já conhece, ou não conhece, ou quer saber mais, ou quer saber menos. Enfim, o som está meio bugado, já percebi. A minha qualidade de internet está ruim, segundo informações ali. Eu acho que é tudo isso que está meio a ver com o programa que está gravando, né? Mas vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Jogando Uncharted, é Uncharted que eu coloquei? Acho que é. Jogando Uncharted 4 no PC com o controle do Xbox One. Galera, isso aqui é o futuro. Bom, eu sei que ele vai travar devido ao fato que eu já disse e repito, de eu estar gravando. Então, ele vai dar umas travadinhas com certeza. Eu já tenho um jogo iniciado aqui, eu vou continuar. Então, ela vai oscilando aí em determinados períodos e pode ser que tenha algumas travadinhas. Mas, caso você opte por utilizar esse serviço quando mesmo chegar no Brasil, ou através dessas outras formas que existem, eu tenho certeza que ele não vai dar nenhum tipo de lag, nenhum tipo de delay. Dependendo, claro, da sua conexão com a internet, que se eu não me engano, precisa de no mínimo 35 megas. Eu acho que era isso. Lembrando ainda que os jogos via streaming aqui na Playstation Now, eles têm uma resolução máxima de 720p. E os demais jogos que podem ser baixados para o seu controle, tem uma resolução aí de 1080p. Vou abaixar um pouco esse volume. Ele está travando, ele está travando bastante. Está travando bastante. O fato é que eu queria mostrar para vocês de fato como é que isso funciona. Está funcionando e eu estou jogando totalmente online, na nuvem. É o mesmo esquema aí do... É o mesmo esquema do Google Stadia, só que... Ah, não. Só que o Stadia... O... Meu ponto de vista... Deixa eu abaixar um pouco esse volume aqui. Meu ponto de vista é que a Playstation Now está mil anos luz à frente aí do Stadia. O serviço funciona perfeitamente, não como está aqui. Mas ele funciona assim perfeitamente, não como o Google Stadia que deixou muito a desejar, né? Nathan? Nathan? Tá, beleza. A história é o seguinte. A história é que eu vou sair... Beleza. Vamos dar mais uma olhada aqui em exclusivos. God of War. Bloodborne. Cara, tem todos os exclusivos. Como vocês viram, dá para jogar todos eles. Vou colocar um pouquinho de Bloodborne. Vamos ver se a imagem fica um pouco melhor, se fica sem travamentos e tal. Mas como eu disse e repito, como eu estou gravando, eu acho que vai dar umas travadinhas. Bloodborne. Grande jogo. Exclusivo. Exclusivo do Playstation 4 até então. A exclusividade, claro, continua. Sem dúvida. Ele é do Playstation 4. Eu estou jogando no PC. Mas eu estou jogando pelo Playstation 4. Não pelo console, mas sim o jogo é do Playstation. Mas a tal da exclusividade já não é mais tão exclusivo assim, né? Eu espero que até o lançamento, eles já confirmaram que a Playstation Now vai estar também disponível no Playstation 5. Então, eu acredito que até lá, o... Ah, eu tenho meu save aqui, mano. Eu tenho um save, eu acho que eu... Eu acho que não. Eu acho que faltaram dois troféus para eu platinar Bloodborne. E tem o save ali ainda, mas eu acho que eu iniciei um jogo normal. Sem puxar aquele save da nuvem que estava. E, manos, o que mais a gente espera? A gente espera que esse serviço chegue de fato em 2020 no Brasil. E que vocês todos aí tenham acesso. Eles mudaram um pouco o serviço esse... Em outubro, na real. Ah, o jogo ele está em... Está em alemão. Ele puxa automaticamente a língua que está... Ah, deixa eu ver se eu não consigo mudar aqui a linguagem. Português de Portugal. Pelo menos é o que temos. E a língua? Espanhol, vamos deixar em inglês e britânico mesmo? Deixa em inglês e britânico mesmo. Vamos embora. Não. Corta. Joia. Bom, vamos começar um novo jogo aqui. Deixa eu ajustar um pouco do brilho. Normal, normal. Troca, normal. Ajuste tudo assim mesmo. Oh, yeah. Pelo menos. Eu não queria muito mostrar as cutscenes, mas eu não tenho como... Ah, tenho sim. Bom, criação de personagem, inserir nome, sexo, idade, origem e aparência. Vamos embora. Precisa de um nome? Então tá. Seja por isso. Assim, você pode jogar com qualquer tipo de controle que seja compatível aí com o DualShock 4, né? O que eles têm, de fato, as mesmas funções. Tô aqui mostrando pra vocês enquanto carrego o jogo lá. E, mano, eu achei uma coisa assim fora do comum essa quebra de exclusividade que a própria Playstation, pelo jeito, quer, né? Parece que eles já têm aí planos agora de juntar Xbox Series X com o Playstation 5. Os jogos vão sair aqui, vão sair lá. E, pra nós, nós só temos a ganhar com isso, né? Jogão, gente. Jogão. Bloodborne é jogão. E tá fluindo bem a questão da jogabilidade, eu digo. Não a questão de streaming. Quando esse símbolo amarelinho aparece ali no canto da tela, significa que minha internet tá com uma conexão ruim. Ou que tem alguma coisa que está travando aí o progresso, o desenvolvimento do jogo e a melhor imagem possível, né? Por isso que ela vai ficar bem serrilhada em alguns momentos. Depois ela retorna ao normal e assim vai. Eu já faz tanto tempo, ó. Eu teria que modificar aqui a sensibilidade do controle. Ela tá tanto quanto bem sensível. Eu não peguei nada pra lutar com você, mano. Nem sei se eu posso lutar com você. Mais um jogo aqui, então mais um exclusivo do Playstation 4 sendo jogado no PC com o controle do Xbox, que não para de vibrar nesse momento. Vamos então finalizar com o God of War, galera. Só pra mostrar pra vocês. Cadê ele? Eu tava dizendo ainda que alguns jogos, que a Playstation Now, eles mudaram aí a forma de disponibilizar os seus jogos a partir de outubro desse ano de 2019. Eles estavam até então disponibilizando cerca de 10 jogos por mês. Dentre eles, alguns jogos famosos, outros mais independentes, outros menos conhecidos. E a partir de outubro eles mudaram essa forma. Eles diminuíram o valor da assinatura, que era de 15 euros por mês. Agora são 10 ou 9,99 mensalmente. E eles estão colocando desde outubro apenas 3 jogos no catálogo todo mês. Porém, esses 3 jogos, eles são sempre AAAs. São jogos top. E como eu disse, eles diminuíram o valor. Estão disponibilizando 3 jogos mensalmente e 3 AAAs. Porém, eles têm aí um tempo limitado pra que você possa jogar o game durante 3 meses, 90 dias. É o tempo que eles determinam. Depois desses 90 dias, o jogo vai ser retirado aí da Playstation Now. Até que ponto que isso é bom? Não sei. Eu não curto, porque eu sou mais de jogos independentes. Eu gosto mais daqueles joguinhos indie e tal. Sinto um pouco de falta disso na Playstation Now. Mas a biblioteca é gigantesca e isso faz com que eu tenha muito jogo pra jogar ainda. A Playstation Now tem suporte a troféus. A Playstation Now, eu não sei porque que não tá dando aqui. Aqui ele realmente não tá indo o controle. A não ser que eu consiga mudar aqui alguma opção. Não, eu só consigo mudar se eu tô fora do jogo. De qualquer forma, ele não tá pegando. Não tá pegando e eu não sei o motivo. O que que nós temos aqui? Until Dawn, outro exclusivo aí do Playstation também. Podendo ser jogado pela Playstation Now, através do seu PC, com o controle do Xbox. No caso do God of War, ele não rolou dessa vez, né? Mas eu imagino que ele... Que alguma outra ação ficou como plano de fundo e tá impedindo eu seguir. Vamos ver, se der a mesma coisa aqui... A gente dá uma olhada. Então, galera, eu quero dizer pra vocês comentarem bastante sobre essa questão de exclusividade. Sobre essa questão de determinados jogos pra determinados consoles. E eu acho que vai dar a mesma coisa. Comentem bastante. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Compartilhem. Porque isso aqui, a partir do momento que chegar no Brasil, vai ser útil. Tenho certeza que esse vídeo vai ser útil aí pra vocês quando o serviço chegar no Brasil. Talvez até antes. Eu já tenho um controle aqui. Mas eu não sei se alguns determinados jogos não dê pra eu jogar com controle, hein? Ah... Será que é isso aqui que eu fiz? Deixa eu ver. Pensei que eu tivesse aberto algumas coisas aqui do Xbox que tivesse feito com que o meu serviço parasse. Mas aqui ele funciona. A partir do momento que eu entro no jogo, ele não funciona mais. Tá pedindo pra eu colocar um controle. Então, vamos lá. Tirei o cabo e conectei de novo. Deu boa. Tá aí, ó. Tá funcionando de novo. Apertar aqui no A ou no X. E aí estamos, galera. O que mais que eu teria pra falar pra vocês? Eu tô olhando aqui embaixo na minha colinha algumas coisas importantes que eu anotei pra passar pra vocês. Mas eu acredito ter passado tudo. A Until Dawn aqui, ele vem totalmente em alemão pra mim. Isso aqui é questão da Playstation Now da Europa. Ele puxa o alemão porque a minha Playstation Now é da Áustria. Então, a língua falada aqui é o alemão. Isso é uma coisa que tem bastante gente reclamando. O pessoal que... Que acessa a Playstation Now do Canadá, por exemplo. Os jogos não vêm em português e tal. Eu acho que isso seja uma coisa que eles devam implementar com certeza. A partir do momento que o serviço chegar no Brasil. Eles vão colocar os jogos pra serem puxados automaticamente com a língua portuguesa. Os que possuem. Pra quem diz, eu já vi muito canal aí grande até dizendo que a Sony tá cagando pro Brasil. Eu acho que não. Eu acho que não estão, não. Eu acho que realmente esse serviço há de chegar. Porque o Brasil é um grande consumidor de games. Então, não teria por que eles deixarem fora esse serviço. Internet ruim? Pode ser. Questão desse idioma dos jogos? Pode ser. Não sei. Por que eles estão demorando tanto pra disponibilizar logo esse serviço? Mas, como eu disse no início do vídeo, eles estão expandindo. E eu imagino que antes até do lançamento do Playstation 5. Os serviços cheguem aí pra vocês no Brasil. Enquanto isso, eu vou trazendo mensalmente aí os jogos que são adicionados. Como eu já tô fazendo, fiz durante todo o ano. E sempre trazendo novidades aqui da Playstation Now. Essa é mais uma pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. Sugestão de vídeos que eu possa fazer em relação a Playstation Now. Deixem nos comentários. Eu vou ler todos eles e respondê-los também. Beleza? Bom, tá funcionando aqui. Como vocês estão vendo. Galera, eu já mostrei 3, 4 jogos pra vocês. Eu não vou deixar mais ligado esse aqui. E... Portanto... Eu acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Não dá pra voltar porque eu tirei o controle. E vou finalizando então esse vídeo e mostrando... O vídeo que eu quis mostrar pra vocês de fato era esse. Eu imaginei que ele não ia ficar muito comprido. Só pra mostrar de fato o serviço funcionando e essa tal exclusividade que todo mundo idolatra e que todo mundo fala. É isso aí. Galera, feliz ano novo pra todos vocês. Que 2020 venha pesado pra gente. Que venha com bastante jogo e bastante novidade no mundo dos games. Eu quero mostrar bastante coisas aí pra vocês nesse ano que se segue. Beleza? Grande abraço, galerinha. Não esqueçam de deixar o like, de comentar e de compartilhar. Jogando na... Como é que é o nome do título? Jogando exclusivos do Playstation no PC com controle de Xbox One. Grande abraço, galera. Valeu e eu fui. Vem. 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 Vem.